Em 1994, mais ou menos nessa época, eu trabalhava no Alternex, consegui uma bolsa da Rede Nacional de Pesquisa. O Alternex foi o primeiro provedor de acesso comercial à internet. E naquela época eu criamos um grupo de discussão e lançamos o primeiro kit de acesso a Windows no Brasil. Antes só existia o acesso via DOS, ninguém acessava via Windows. Já existia alguns programas na época, o Eudora, por exemplo, era um programa de correio eletrônico, que era Windows, mas que precisava ser conectado. E não tinha. E aí nós criamos um grupo, eu escrevi isso na minha dissertação de mestrado, contei a história desse centro de informação. E o engraçado é que outro dia eu entrei no Wikipedia e na história do Alternex, as pessoas se referiram à minha dissertação. Quer dizer, o primeiro provedor de acesso, o único registro que ficou, pelo menos que está no Wikipedia, foi a minha dissertação de mestrado, em que eu conto essa história. E desde esse período, e eu me lembro exatamente, eu conto isso na minha dissertação, a gente usava um navegador mais antigo, acho que era o Mosaic, e aí o garoto chegou, um garoto devia ter uns 13, 14 anos, falou, olha, tem aqui um outro muito melhor que é o Netscape. E a gente então migrou para o Netscape, e a gente conversava o tempo todo. E uma vez, eu me lembro que alguém criticou alguma coisa que a gente estava fazendo, e o próprio pessoal da comunidade defendeu a gente, porque o pessoal percebia o quanto a gente estava empenhado em melhorar a qualidade daquele kit de acesso, que tinha um programa de correio eletrônico, tinha o Netscape, e várias outras coisas que podiam ajudar as pessoas a fazer as conexões naquele período. Então, isso foi o início dos primórdios, dos primórdios, lembro até quando, pela primeira vez, a palavra internet apareceu na televisão, a gente comemorou numa novela, né. Então, isso aí está desde o início do início. Estou falando isso porque o processo de construção de conhecimento baseado nessa troca é uma das novidades desse mundo digital, né. E a gente aqui na Bimodais, a gente tem feito isso, construído toda a nossa narrativa a partir de uma forte interação com os bimodais. E eu agora comecei um curso sobre futurismo competitivo com o pessoal do CRI, lá da COP, um curso avulso, e na conversa com eles me veio um termo que eu acho interessante, que tem a ver com esse artigo de hoje, que eu estou falando sobre reconceituadores civilizacionais. Eu só posso chegar a esses reconceituadores civilizacionais porque eu fui leviano. Isso, leviano. Aí você vai falar, leviano? Lebo, você era um cara leviano? É. Porque eu, num determinado momento, já na minha dissertação, né, eu descobri o livro Cybercultura do Pierre Lévy. O Pierre Lévy, ele introduz, na conversa sobre o digital, umas coisas fundamentais que, para mim, mudaram completamente a forma de enxergar esse novo cenário. Quem não parte do Pierre Lévy, na minha opinião, dificilmente vai entender o que está acontecendo. O Pierre Lévy, ele sugere, primeiro, o número um, que nós temos que ir para a história. Não adianta ficar olhando os fatos. A gente tem que ir para a história. Que nós, e eu estou traduzindo o que o Pierre Lévy disse, né, que nós, na ida para a história, nós temos que ir para a macro-história. Não para a história do século passado ou do século anterior, mas para a macro-história. E aí, então, a gente vai enxergar um fenômeno social recorrente, que são as revoluções de mídia. E, a partir das revoluções de mídia, nós vamos começar a tentar entender os padrões desse processo. E aí ele propõe um primeiro padrão, né, que na oralidade existia hegemonicamente um para um, depois a interação um para um, depois a interação um para montes, depois a interação no digital montes para montes. Então, ele propõe. O que ele diz? Nepoa, fala para mim e para todos os leitores dele. Nepoa e galera, estudem a macro-história, os fenômenos sociais recorrentes, as mudanças de mídia, e façam e procurem padrões. Essa foi a dica do Pierre Lévy e, naquele momento, eu me tornei leviano e ele se tornou o meu padrinho. Com o tempo, eu descobri que o Pierre Lévy, ele era o padrinho do Pierre Lévy, tinha sido o McLuhan, e o McLuhan tinha lá seus padrinhos também. Então, a gente vem construindo, de padrinhos em padrinhos, uma teoria que a gente até falou semana passada, deu um nome, um nome de sala para essa teoria, que é a teoria bimodal, teoria do reequilíbrio civilizacional progressivo. E, a partir daí, a gente pode fazer um artigo como esse que eu estou fazendo, mostrando que a sociedade humana tem três etapas dentro das eras civilizacionais. Nós temos um momento em que surge uma nova mídia de renascimento civilizacional, depois nós temos uma consolidação e, depois, uma obsolescência. Como é que se dá a obsolescência, que é o que nós estamos saindo e entrando no renascimento? O aumento populacional, o renascimento civilizacional sofistica a nossa capacidade de sobrevivência, permite que as pessoas tenham mais filhos e os mais filhos começam a criar um problema de obsolescência, porque há uma incompatibilidade, um desequilíbrio civilizacional entre o modelo de sobrevivência e o tamanho da população. Então, eu fiz um desenhozinho que está no artigo, que mostra esse período. E nós estamos saindo da obsolescência e entrando no renascimento. E agora, mais do que tudo, nós estamos saindo de um renascimento atual, é um renascimento disruptivo, que pela primeira vez a gente está usando um determinado aparato de sobrevivência, que é o que a gente chama de modo formiga, se afastando do modo lobo. O modo formiga é curadoria, são os úbeos, e o modo lobo é o que a gente conhece das organizações tradicionais. É um pouco por aí, galera. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodaz. A Bimodaz, hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil, porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo? Como é que ele opera? Quais são as ferramentas que ele tem? Como é que ele vai trabalhar para frente? E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária. E a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, um novo modelo de troca entre as pessoas. Tudo via internet, tudo via WhatsApp, Telegram. É um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nipô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um zap também. Nipô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal. Tchau. 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 Obrigado.